MÚSICA Começa agora o Balapante, o Balapante, o Zephane, o programa que é Tebra, é Tebra! Adorador de mão, Rastrinha Bárbara! Senhoras e senhores, está começando esse programa que é Brasil! A Bunger, os nerds e o Marcelo Neto! Muito bem! Sejam muito bem-vindos ao Agora é Tarde. Hoje nós vamos falar um pouco mais de futebol, sim, porque recebemos os maiores craques do futebol brasileiro conversando comigo, Djalminha! Djalminha! Vai estar aqui? Esse manja, viu? Esse manja muito. Conversando comigo, também participando do nosso Debates on the Table, que a gente vai falar de Copa. E uma coisa, qual seria a sua reação se descobrisse num táxi que o Neymar não vai mais jogar a Copa? Bom. A gente vai saber disso hoje, Marcelo. Se fosse o Marcelo, eu acho que o pessoal ia gostar. Também. Enfim, começou a Copa no Brasil, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial, porque marca o fim de umas expressões mais irritantes do universo. Uma salva de palmas. É o fim do vai ter Copa. Opa! Acabou. Não se fala mais isso. Dane-se quem vai ganhar o Mundial. É importante que ninguém mais vai falar se vai ter Copa ou se não vai ter Copa, Marcelo. É, Marcelo, mas me diz uma coisa, Rafinha. Vai ter oitava, né? Vai ter oitava. Mudou. Acho que vai ter oitava. Oitava na peninha. Mudou a expressão. Agora é vai ter oitava, vai ter oitava, vai ter oitava. Puta merda, vou te falar, viu? Bom, é o seguinte, gente, olha só. A abertura da Copa caiu no dia dos namorados, gente. É. A FIFA azedou o fundir dos casais. É verdade. O motel que não tinha TV hoje foi a falência, gente. Ih, é verdade. Aqui, ó. Teve homem que nem viu a mulher hoje. É o último degrau do amor à seleção. Trocar a bunda da esposa pela bunda do Hulk. Uau! Bom, já que hoje é dia dos namorados, eu quero convidar, hoje é dia dos namorados e eu preciso fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Vem aqui, pessoa muito especial. Ah! Que linda! A minha esposinha do coração, a Júnia Carvalho. Mais palmas, gente. Ah, opa! Está feliz que está aqui comigo? Não. Imaginar que... Eu me lembro dela quando ela era feliz. Ó, olha só, em homenagem aos nossos 10 anos de casamento, a gente escreveu uma listinha, são 10 razões para odiar ser casada com o Rafinha Bastos. Ui! É o nosso top 10, igualzinho ao David Letterman. Oba! Ó! Presta atenção. Número 10, vai. Parar de receber a visita das amigas quando elas ficam grávidas. Ui! Número 9. Ter que dar presente de Natal para o oficial de justiça de tanto que ele vai lá em casa. Para dormir de conchinha, ter que aguentar a tatuagem nojenta. É verdade. Ei! Não é nojenta. É nojenta. O que gosta? O pior, não poder escutar meus CDs da Vanessa Camara. O que é isso? Você nunca gostou disso? Você nunca gostou disso? Vai, sim. Ter que ouvir, eu sou o homem mais influente do Twitter e não conseguir nem furar a fila do cinema. Isso é verdade. Não serve pra nada isso. Vai. Ter que encontrar o Marcelo Taz em toda festa de firma. Isso é uma droga, isso eu concordo. Nunca poder transar com o seu melhor amigo porque você não tem. Você esqueceu de mim, querida. Saber que a única fama que você realmente alcançou é de judeu pão duro. Verdade. Lembrar toda vez que a gente está na cama por que que te chamam de Rafinha. Isso não está escrito. Isso é coisa de roteirista, tá? Que nunca me viu nu. E a última? Quando eu estava grávida, saber que você me comeu e o meu bebê. Olha, olha aqui, olha aqui. Olha. No programa de hoje, eu recebo um cara que joga muito bola, o rei da cabadinha, o Djalminha. Sim, vai estar na nossa mesa de debates, mas o programa de hoje, o programa especial romântico, começa, é claro, com o nosso. Passou na TV. É o Passou. É essa! É essa! É, Galjão Buelo, pintou o campeão e a partir de agora liberou geral, galera! Mas não faça como o Neto, que botou a princesinha gandula no meio dos meliantes. Lógico, com os vagabundos cresceram os olhos. Nós vamos agora para o metrô de Itaquera com a Fernandinha Maia. Boa tarde a todos. Olha, uma loucura aqui, eu não consigo nem te escutar direito. Eu estou aqui no metrô de São Paulo, na estação Corinthians, eu ganhei um beijo aqui. O que é isso, Fernandinha? É uma massa massa, né? Para quem vem para o jogo, eu digo o seguinte para vocês, as melhores opções é a Arthur Alvim, o metrô e o trem funcionam normalmente até as nove, aqui na Arena Corina, desculpa, na... Coitada, ela se abandonou toda. Esse é o clima, eu já não estou mais chovendo. Vai com você, Neto. Não, deixa lá, deixa lá. Deixa lá, cadê? Esse é o Brasil. Alô? Fernandinha? Alô? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está a sujeitar a cobrança após o sinal. Esse espertofone aí já era, hein? Melhor comprar outro ou perguntar para os videntes paraguaio da Ana Maria. Não são eles que sabem tudo, mano? Hoje eu estava vendo o programa da minha querida amiga Ana Maria Braga, tinha não as previsões, nenhuma dava previsões. Aí foi uma vez tudo enrolando. Que é verdade mesmo. Aí a gente aqui resolveu consultar os astros. A Vênus, a madrinha do céu e Júpiter, o padrinho. Eles estão de... de acordão, de mão dada. O que ela disse, eu não entendi. O Neymar é assim, a energia dele é aquela que a gente já conhece, que joga pra caramba, ele vai ser a estrela. Ele vai ter realmente uma atuação muito bacana nesta Copa, marcando bastante gols. O Fred tem a tendência a tomar um pouco mais as rédeas do jogo, um pouco mais as rédeas da forma que ele joga mesmo. Caramba! Parabéns, hein? Eu duvido esses caras adivinhar quanto cigarrinho do capeta esses jornalistas fumaram. É tanta criatividade pra dar notícia que na boa já... Nada de sushi ou sashimi. Os jogadores da seleção japonesa foram direto para a prateleira de Paçoquinha. Isso mudou toda a minha concepção de vida. De repente, o meio campo Adam Lallana apareceu escovando os dentes. Que legal, né? Muito importante isso. Enquanto nós estamos vendo o Oscar fazendo um selfie... A equipe da Holanda treina foco. Veja só pela cortina. A diversão é um jogo de dardo. E daí? Eu explico. Olha aqui, amigos. Estamos vendo novamente imagens recuperadas do Thiago Silva com traje de praia, vamos dizer assim, né? O treino da Argentina hoje é fechado. Mas da casa da dona Fátima, olha só. Que visão maravilhosa. Dá pra ver o gramado todinho, hein? Deu pra espiar o Messi passando a mão nos cabelos e caminhando. É assim que se faz jornalismo, Luizão. Ah, eu lutando pra terminar o Mobral e os caras letrados fazendo reportagem do japonês comprando paçoquinha. Aí, Jão, passa a bola que quem entende de Copa de Verdade é a galera. Primeiro jogo do Brasil é contra quem? É... Palmeira, né? Não tô acreditando que você tá falando isso. Essa seleção aqui dessa bandeira vai participar pela primeira vez da Copa do Mundo. A senhora sabe que seleção é essa? Brasil. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. Você já viu esse bichinho aqui em algum lugar? Já, na televisão. E o nome dele? O nome dela tá esquecido. começa com o FU. Mulher com FU, né? São 32 seleções divididas em 8 grupos. Quantas seleções tem em cada grupo? 32 seleções divididas em 8 grupos. Peraí. Tá bom, gente. Obrigada. Valeu a tentativa, viu? Valeu. Manda um beijo pra professora de matemática sua. E depois dessa ficou difícil, hein? Pior que isso. só o SBT que passou 4 anos pensando no jingle da Copa e fez isso aqui, ó. Vai, ó Brasil. Que a hora é essa. Eu este ano vou querer o ex-a. Nós trutamos o mundo toda a nossa tradição. Ninguém ouviu de gol. Jão. Jão tá com a taça na manhã. Peraí, Silvio. Voltar com a taça? Voltar da onde, Jão? A Copa é no Brasil, truta. Ah, entendi. Cês tão reaproveitando o jingle, véio, né? Nós trutaram toda a nossa tradição e deu um gring de gol. Jão tá com a taça na manhã. Vou te contar, hein? Muito bem. Olha, ó. Época de Copa. Época de Copa é uma beleza. Um bando de japoneses vai pro mercado comprar paçoquinha. Isso é matéria de cinco minutos, Marcelo, no Jornal Nacional. É impressionante, né? É impressionante. A gente espera, é claro, um Globo Repórter especial sobre os russos peidando após a feijoada. Viu? Por isso que eu concordo com o Gilberto Braga. Com o Gilberto Braga, com o Gilberto Barros que falou isso é jornalismo. É verdade. Muito bom. Olha aqui, ó. Óleo. Três a um. Uhul. Uhul. Ah. Três a um, Marcelo. É, é verdade. Tá bom demais. Vem falar, Marcelo, que hoje é um nome que não é bom falar. É, tá bom. Hoje não é um nome legal pra você falar, viu? Eu chamo de Manstead hoje. Obrigado. Hoje é melhor me chamar, ou pode me chamar de senhor. Tá, pode chamar senhor. Eu acho que eu mereço pouco mais de respeito, né? O senhor tá feliz hoje? Eu tô muito feliz hoje. Eu gostei do jogo. Belíssima a transmissão da Bandz. O Neto é chato pra c******. Puta que pariu. Mas eu ainda achei melhor ver pela Bandz do que ver pela outra, que é o mais chato ainda. Puta bem, eu tentei ver pela Bandz. Neto, cala a boca. Pelo amor de Deus. É brincadeira, é brincadeira. Tá programado. Falei que eu ia sacanhar. Olha só. Mas como seria se o Neymar fosse cortado da Copa do Mundo? Isso a gente não sabe. Bom, seguinte, a gente fez um teste. Antes do jogo, a gente foi às ruas. O Marco Gonçalves, de taxista, espalhando a péssima notícia de que o nosso Neymar não ia jogar porque estava esmaguadinho acabando com a namorada. Vamos ver. É o Mentiras FM, um quadro antigo que volta pro programa. Dá só uma olhadinha. Oi, tudo bem? Tudo bem. Falso, o Maré. Vamos às últimas notícias. Neymar está fora da Copa do Mundo 2014. A desistência partiu do próprio jogador, que disse não estar no melhor momento para defender o Brasil no Mundial. O que é isso? Sério? Especula-se que Neymar não tenha superado o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine. O técnico Luiz Felipe Scolari também reprovou o comportamento do cara. O Neymar está fora da Copa do Mundo. Ele chamou o Neymar de purizão e irresponsável. O que é isso? O Escolaire, porém, não se abalou e já cogita nomes para substituir Neymar. Entre eles, Romarinho, Alexandre Pato e até o ex-artilheiro da seleção, Adriano. Como é que é? Ele brigou com a mulher, com a namorada, Bruna Marquezine, e ele não quer jogar mais a Copa do Mundo. Isso é um absurdo, ele não pode fazer isso, porque ele é um sujeito que tem contrato, ele tem uma obrigação. Por que o senhor fica tão aborrecido? Eu sou muito fã do Neymar. Uai, mas... O que é que vai? A mulher está grávida de sete meses, o nome do meu filho vai ser Neymar. E aí, o senhor vai manter ou não? Acho que não. Imagina, então é a namorada que manda? Às vezes o homem está apaixonado aí. Ah, não tem nada de apaixonado, e o cobrado? E os milhões que ele ganha? Que namorada? Quem consegue ser povo? É muito moleque, é polícia, ele é muito povo. O Neymar saiu da seleção. Ué, e vai chorar por causa disso? Sou cientista. Vai nada. Mas quem que deu essa notícia? Eu tenho a impressão que eles ainda vão reconsiderar, sabe? Porque é importante, não é? Estou muito triste. É o coração que manda, senhora. Não tem coração, é coisa particular. Isso aí são negócios. E negócio não tem coração. A culpa não é dela? Eu não sei. A gente não pode obrigar as pessoas a gostarem de outra pessoa, né? Sou apaixonado pela Bruna Marquezine também. Não interessa. Pro clube, pro negócio, não interessa. A paixonite de um jogador. Por favor, o que é isso? Calma, calma. Você pensa que clube aplica, como é que dizer, milhões, trilhões, é o cara que decide porque briga com a namorada? Vou tatuar o rosto dele no meu braço. É mesmo? Já fez? Não, ia fazer. Ah, não faça. Ele não é nada no clube. E a Bruna Marquezine? Muito ou menos. Então é um zero à esquerda. Está vendo? A velhinha ficou indignada, está certo, jogador, tá? Não tem que dar nada na bola para a Bruna Marquezine. Não, não, desculpa. Por mais que ela seja gostosa. Você já viu a Bruna Marquezine. É verdade, é verdade. Aí eu apaixonava. Eu desistiria de muita coisa pela Bruna Marquezine. Eu desistiria da vida. É, você viu. Posso te ajudar nisso, posso te dar um tiro. Mas é brincadeira, eu não faria isso. Ok. Olha só, Marcelo, chame os nossos convidados. Vamos continuar falando do assunto, que hoje a gente está falando de futebol, um dia muito feliz, a gente tem um craque aqui. Quem é, Marcelo? Eu vou te falar, mas você sabe que ele é o rei da cavadinha? E isso não é uma forma de depilação, não, viu? Jalminha! Jalminha, obrigado pela visita, irmão. Que isso, prazer todo meu. Dia especial hoje, Jalminha. Especial por quê? Dia dos namorados, né? Ok, ok. Isso é uma cantada, Jalminha? Não, que isso. Ah, ok, ok. Não pode ver um jogador. Não pode ver um jogador. 3 a 1, o que você achou do jogo? Vamos começar falando desse assunto. Eu quero que você, você é comentarista da Band, você sabe dessas coisas. É, achei o resultado maravilhoso, né? O resultado é o que a gente esperava, a vitória. Por uma estreia é bom, né? Exatamente. Agora, o rendimento da equipe deixa um pouquinho a desejar, né? Acho que não jogou tão bem, mas nesse momento o que importava é a vitória. Vitória, primeiro jogo. Sem dúvida. Fredão, o Fredão eu acho que tava, né? O Fred tava com alguma coisa ali. Deve ter, sei lá, passando uma noite meio ruim. É, mas conseguiu cavar o pênalti, né? Que foi o que determinou o segundo gol, que deu a tranquilidade. Cavar um pênalti, cavar alguma coisa ali que acabou virando um pênalti. É, cavou bem, né? Cavou, 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 né? Cara, me fala o seguinte, você tem uma passagem pelo futebol sensacional, talvez um dos maiores craques. Você ainda, as pessoas ainda, ainda te cobram muito uma passagem maior na seleção, uma história maior na seleção? Ah, sim, né? Sempre, tá andando pela chuva, o pessoal fala, né? Podia ter jogado mais na seleção, podia ter ido pra Copa, mas enfim, eu tô super satisfeito do que aconteceu na minha carreira e não tem nada a reclamar. Você vai comentar os jogos aqui pra Banja, a Copa do Mundo? Vou, vou. Amanhã já começo comentando Chile e Austrália e depois uma sequência. Clássico, Chile e Austrália. Exatamente. Um belo clássico. Pô, pelo menos a escala no voo, né? Chile e a escala no voo pra Austrália. Mas é bom a gente conferir que de repente pode cruzar nas oitavas com o Chile, então é bom ver como é que o Chile tá, né? Palpite, eu palpite pra você, Chile e Austrália. Ah, 2x0 pro Chile, né? 2x0? Pobre da Austrália, né? Pô, mas não tem não tem jogo Tem nada? Austrália? Nada? Mais difícil. Fraquinha? Acho que é mais fraca do grupo. Botasse uns cangurus jogava melhor, né? Pelo menos, pô, o pulo ia pular mais, né? Põe que o cabeçado lá na frente. No jogo aéreo não ia dar certo. Muito bem. Você chutou que esse jogo de hoje ia ser 2x0? 2x0. Eu chutei 3x1, ganhei 3 bolão. Toca aqui. Mas nós acertamos a diferença de gols. Ok, já, já serve, né? 2x0 de diferença. Participou de algum bolão? Não, não, não. Que eu não tenho sorte nessas paradas. Dinheiro, não. Você acha que o Brasil vai ser campeão nessa Copa, Jovem? Eu acredito. Acredito plenamente no Brasil. Não vai ser fácil. O primeiro jogo já demonstrou que não vai ser fácil essa Copa do Mundo, mas eu tô confiante principalmente no Neymar. Apesar de que ele parece que decidiu não vai jogar mais a Copa. É isso mesmo? Não, não, não. Vai ficar. Pelo amor de Deus, ele vai ficar. É que a gente inventou que ele perdeu a Bruna Marquezine. Aí é uma perda, né? Não, mas seria uma perda gigante. Pô! Como? Não pode perder. De jeito nenhum. Podia se comparar até a Copa, essa perda. Imagina, tivesse que escolher. Eu vou te botar nessa mesa aqui, ó. Campeão da Copa do Mundo. 16 noites com a Bruna Marquezine. Ah, 16. Eu ganharia a Copa, perderei ela por um momento e depois tentaria reconquistar. A Copa não dá mais tempo depois. É um plano, mas é um plano, né? Você gosta do Luiz Felipe? Você teve uma passagem? Você gosta dele? Gosto, gosto. Gosto do Felipão. Acho que... Vocês eram amigos? Vocês são amigos? Ainda tem um contato? Somos, temos contato. Quando vem em São Paulo, eu moro no Rio, mas quando estou aqui em São Paulo, se tiver a oportunidade de a gente se cruzar, a gente se encontra, conversa das coisas que passaram. Enfim, tenho amizade e estou torcendo para que ele conquiste aí o Hexa para o Brasil e o bicampeonato mundial dele, né? Mas te cortou da Copa de 2002, Jôminha. É, mas... Tem um rancorzinho aí, tem que ter, né? Não, sinceramente não tem. Se tivesse, falaria aqui sem problema nenhum, até porque, assim, ele não tinha obrigação nenhuma de me convocar. Eu estava ali na porta, né, para ser convocado, aconteceu um problema no meu clube e ele decidiu não me levar para a Copa de 2002. Eu, como jogador, tive que aceitar, né? Levou o Kaká. Exatamente. Que não fez porra nenhuma. Mas foi campeão do mundo, né? Se eu tivesse ido, não tivesse feito porra nenhuma, mas fosse campeão do mundo, estava bom. Já era alguma coisa. Porque, ó, eu sei da história, mas eu quero que você conte do seu jeito o porquê o de Jôminha foi cortado dessa Copa de 2002. Para quem não conhece essa história, tem muita gente que conhece. Conta aí. Quero ouvir de você essa história. Eu não aguento contar essa história. Foi uma história nada demais. Eu tive um problema com o treinador no treino, ele marcou um pênalti, eu achei que não foi pênalti, aí começou uma discussão longa, aí ele me xingou, ele me xingou naquele momento, eu tive uma reação explosiva e dei uma pequena cabeçada, encostei um pouquinho assim a cabeça dele, dei uma cabeçada no treinador e... Essa é uma imagem que você já deve ter visto muitas vezes, né? Muitas, muitas. Você não deve mais aguentar a vela. É verdade. Então vamos ver de novo, Jôminha. Oi, vamos. Agora vamos, vamos que vamos. Quer uma água enquanto isso? Quer um drink? Vamos ver, vamos ver. É coisa humana, tá bom? Aceito, aceito. O que é isso? Foi cabeçada isso? Que cabeçada, Jôminha? Nada. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu quero abrir meu coração com você. De uns anos pra cá, tem rolado, eu sei que o futebol não é pra ser um esporte violento e tudo mais, mas tá rolando uma frescura. Você não acha isso? Tudo é violência, tudo é agressão, tudo não se pode fazer. O futebol hoje tá muito politicamente correto. Você não acha isso? Eu, sinceramente, não gosto, não sou muito fã desse politicamente correto em todos os sentidos, dentro de campo, nas entrevistas, os jogadores têm medo de falar o que pensam, eu não gosto disso. Acho que o futebol é aquela coisa também, sei lá, folclórica, de contar as histórias, de ser bem natural e tá muito profissional. Todo mundo, hoje em dia, tem um cara que te treina pra dar entrevistas, falam as mesmas coisas, já não tem nem mais sentido entrevistar jogador de futebol, o discurso é muito parecido. As respostas são sempre as mesmas. Não tem mais um de Jaume, um Edmundo. É verdade. Não tem os psicopatas das antigas. Era esses que eram legais. Mas pelo menos falava o que pensava. Falava o que pensava, essa é a questão. Por que você acha que migrou pra isso, hein, Daniel? Acho que o futebol tá... Eu acho que vejo isso muito pelo lado financeiro, cara, porque, como você falou, tem um cara que fala assim, você tem que falar isso porque você tem um patrocínio aqui por trás, você não pode se queimar. Então eu acho que é pelo lado comercial do esporte que o futebol hoje virou uma máquina, uma fábrica de dinheiro. De fazer dinheiro. De fazer dinheiro, que isso hoje gera muito dinheiro pro atleta profissional, pro jogador, fora de campo também, não só dentro de campo, pelo seu talento dentro de campo, também fora de campo. Ganhou muita grana jogando bola, Jovem? Ah, se muito, depende, né, do que seja muito, mas suficiente pra que eu possa viver, sim. Ok, e mais grana lá no La Corunha, mais grana aqui no Palmeiras? Não, fora, sem dúvida, muito mais fora do que no Brasil, né, hoje até o Brasil tá pagando muito bem, mas na minha época, na Europa, se pagava, assim, muito mais do que no Brasil. Você realizou um sonho meu, talvez você não saiba disso, que, um sonho que eu sempre tive, eu sempre tive um sonho, de verdade, aí eu vou abrir meu coração com você, que era agredir o Renato Porta Lupi. Eu tinha. Eu sou colorado, eu trouxe pro Internacional, então eu queria muito dar uma surra no Renato Gaúcho a vida inteira, e eu quero mostrar essa imagem, porque essa eu gosto, essa eu tenho orgulho de mostrar. Bota na tela aqui. Olha lá, olha lá. Foi, eu acho que, bom, primeiro o seguinte, um homem com esse cabelo merece tomar. Olha só. Quer dizer, se pedir pra marcar é uma ofensa, então eu vou pedir pra ficar fora do time. Eu acho que pode reclamar, mas sem o xingamento, e foi um lance que tanto eu, quanto eles, nós estávamos de cabeça quente. Não, não estava de cabeça quente, realizou o sonho do Brasil, você fez uma coisa bacana ali. E além do mais, prova que ele, que ele está completamente errado. Pô, ele queria me pedir pra marcar, aí já é demais. Você era conhecido por isso, marcar não dá. Marcação. Ele vai te pedir, o cara lá do ataque, marca aí atrás. Mas assim, hoje é meu parceirão, bato muito nele no futebol, estou espancando ele direto no futebol, ele lá no Rio, então é um cliente que a gente não pode brigar nunca. Falando nessa relação... É... Olha só. Falando nessa relação que você tem, tem uma história tua do aniversário do Ronaldo em Madrid. Não, essa história aí, essa história... O que que é isso? O Denilson que conta essa história. Ah, vai. O que acontece? A gente estava no aniversário do Ronaldo, uma festa maravilhosa lá em Madrid, e tinha uma... Travesti? Não, não, não. Isso aí não foi na festa em Madrid. Isso aí não tem nada a ver. Foi um relapso. Foi coisa particular. A festa tinha um monte de gente, bastante meninas, bonitas. Como eu diria no Ronaldo, meninas? Não, meninas, bonitas, com certeza. E o Denilson, a gente estava, pô, no meio da pista absoluto, com as meninas dançando, de repente, entra o Beckham pela festa. Pô, quando ele entrou, foram todas as meninas pra cima dele. Eu falei, brincadeira. Aí ficou eu e Denilson no meio da pista, sozinhos, olhando um pro outro. Tia Alminha, quando eu olho pra você, eu não consigo entender porque uma mulher prefere o Beckham. Eu não consigo entender. Eu estou olhando e falando, não pode ser. Eu, eu sinceramente, também não entendo. Né? Sinceramente. Pelo amor de Deus. Estou falando sério. Né? Que isso. Show ball. Show ball é uma parada que você trouxe de volta, você comanda essa história. Show ball é o gramadozinho sintético, a bola não sai. Que história é essa? Exatamente. Exatamente. a gente, eu, o Ricardo Rocha e o Todé, tivemos essa ideia de criar um esporte que pudesse dar uma extensão ao atleta profissional de futebol. Porque assim, infelizmente, a gente para de jogar futebol e quem não consegue fazer outra coisa na vida é difícil, porque você não consegue fazer mais nada. E para muito cedo, com 35 anos, pra vida tá muito jovem. Então, a gente criou isso pra que o ex-atleta profissional vira um atleta de show ball que possa alongar sua carreira até os 40, 45 anos. Então, assim, é bem legal. E o público ter oportunidade de ver os seus ídolos. Sim. Que jogaram pelos clubes, que foram ídolos durante anos. Porque hoje é difícil ter um ídolo. Em vez de continuar batendo bola no churrasco no final de semana, faz um campeonatão legal organizado. Organizado, o cara se cuida, tem que estar bem fisicamente, que não pode estar, que muitos param, ficam gordos, engordam. Quem mais te surpreendeu que você viu, você falou assim, eu não acredito que esse cara esteja desse jeito. Os jogadores, quando param, mas assim, eu entendo, porque a gente leva uma vida tão regrada durante tantos anos, quando você para, fala assim, ah, vou comer tudo, vou beber tudo, dá uma relaxada natural, né? Vamos dar uma olhadinha no que é o show ball pra galera que não conhece. Pedacinho, vamos dar uma olhadinha. É só os momentos importantes da carreira do Diominha no show ball a gente tem aqui. É lá a gente brinca. Vamos lá. Olha, o Dijalminha tem que ficar dois minutos fora. O Dijalminha tem que ficar dois minutos fora, né? Olha o que o Dijalminha tá fazendo. Marcou uma jogada errada, eu estava conversando com ele que ele tava errado. Conversando? Sempre conversando. Conversando. Não, eu espero que você não converse assim na junta eleitoral também. Mas o estádio tava cheio, muito barulho, tem que falar alto. Tem que falar alto, claro. E bem pertinho. Claro. E com os fulhos fechados. Não, não, isso não. Jamais. Agressão no árbitro, jamais, porque pode dar suspensão. Sim. Dijalminha, eu quero mostrar alguns dos momentos legais da tua carreira, momentos memoráveis de você no campo, sem briga, bola no pé. É melhor, né? E eu quero que você me ajude a comentar aqui. Vamos botar um de cada vez e você me fala o que foi. Vamos lá. Bota um aí. Vamos lá. Esse aí foi uma lambreta contra o Real Madrid. Caramba. Olha o Roberto Carlos ali dando o carro. Lambretinho, olha lá, joga e sai no pezinho lá. Cara, você sabe fazer isso? Eu dei sorte, eu dei sorte. Eu não sabia fazer muito bem, não, mas aí eu arrisquei e deu certo. E por que que sai na sua cabeça naquele momento? Eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Não, tô brincando. Você treina isso. Era uma coisa que eu treinava, mas assim, saiu no momento do jogo. Não foi uma coisa que eu pensei antes do jogo, vou fazer isso. Mas assim, eu treinava, sabia que sabia fazer bem. Falei, vou tentar. Defesa saindo, arrisquei. Vamos ver mais um momento aqui do Diolminha. Vamos ver, vamos lá. Diolminha, esse 360 aí ficou conhecido, né? É. E aí não dá pra fazer de novo, né? Não, não dá. Eu lancei esse 360, uma vez eu fiz brincando lá na Espanha, deu certo. Aí eu falei, pô, vou tentar lá no showball. Aí esse foi o primeiro, não deu certo. Falei, é melhor aposentar porque ficou feio, né? O goleiro caiu, foi tudo bonito. Até o goleiro cair. Aí depois entreguei na mão, falei, esse aí tá aposentado. Deixa a cavadinha que a cavadinha eu tô com moral. A cavadinha eu nunca perdi. Não quer derrubar, não vai derrubar toda a tua moral. Exatamente. Cavadinha tu nunca perdeu? Nunca, nunca perdi a cavadinha. Vamos ver se tem uma cavadinha aqui. Bota mais um lance na tela aqui. Cavadinha, não tem como pegar isso aí, né? É, se o goleiro ficar parado, tem, mas assim, normalmente os goleiros caem e aí fica mais fácil bater a cavadinha no meio do gol. Vem cá, temo bola, temo campo. Eu quero que você bata uma cavadinha em mim pra gente finalizar o nosso papo aqui. Vem. Pra que passar vergonha? Eu quero passar vergonha. Me ensina, primeiro é o seguinte, ó. Me ensina pra ler que é a técnica da cavadinha. Eu quero saber qual é que é. Peraí, Abu, mais baixinho pra eu ouvir aqui. Vai lá. Como é que é? Assim, é lógico que aqui o gol é menor, né? E você tá esperando. Você já tá se desculpando, né? Não, a técnica da cavadinha é o seguinte, eu vou em velocidade pra bola que o goleiro automaticamente se joga. Perfeito. Agora, você tem que se jogar pra me ajudar, né? Você não vai me complicar. E aí você vai sem parar até a bola, é isso? Aí eu diminuo a velocidade quando eu chego bem pertinho da bola. O goleiro cai e eu bato no meio do gol. Vai, Jovinha, vai. É só você. Ah! Não, para aí, para aí. Para aí, não vamos deixar assim, Jovinha. Olha a cara de preocupação. Não, essa é a jogada. Então vai. É que eu vi que você não caiu, eu tentei tirar um pouquinho. É porque eu sou muito grande, olha o tamanho da goleira. Exatamente. Não é possível fazer gol. É difícil fazer gol. Vai. Então, a cavadinha é mais ou menos isso. Eu vou... Ah, a cavadinha é mais ou menos. Você vai em direção a ela e dá uma deixadinha. Eu venho em velocidade, que é para o goleiro pular e bato no meio do gol. Jovinha, obrigado pela tua visita, mas calma aí, chama aqui. Para aí, para aí, não despedindo ainda. Calma só um pouquinho, chama aqui a esposa do Jovinha, dia dos namorados. Ah! Vem aqui. Um momento especial, único na televisão. Tudo bom? Tudo bom? A Gabriela, por favor, dia dos namorados. Olha que cena, programa, hein? Momento lindo, momento bacana. Um campeão com o seu maior troféu. É, brincadeira. Vem cá, de Jalminho ou background? Metade, metade. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco o debate, são noitendo, uma participação grande. Não sai daí. E para abrir o nosso debate, nada melhor que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Olha só o que rolou. Ai, meu Deus. O Globo Iluminado deu boas-vindas em várias línguas ao público que ainda chegava ao estádio. Taquerão se transformou em uma grande floresta, representando o primeiro tesouro do Brasil, a natureza. No segundo ato, o povo invadiu o campo com os ritmos de norte a sul do país. O árbitro deu início à terceira parte do show. Era a hora da bola rolar. Com a bandeira do Brasil em cena, a bola virou um palco para receber Cláudia Leite, Jennifer Lopes e o rapper Pichu. Eu achei bonito o Cláudia Leite estava vestida de galinha pintadinha. Muito certo. E para quem achava que ela ia cantar, fez um playback lindo para acabar com todo o sonho brasileiro. Nossa, mas chega a enrolar e vamos ao que interessa. Brasil e Croácia, vamos rever os melhores momentos. Melhores? Melhores. vai se mandando aqui do outro lado, vai botando velocidade o Leite. É bom de bola, sai o cruzamento. Gol! É da Croácia. O gol contra do Marcelo. Neymar. Vai embora o Neymar. Abriu o Neymar. Bate o Neymar. Bate o Neymar. Bate o Neymar. Bate o Neymar. Gol! É Oscar, sai o cruzamento. Olha o Fred, pediu o pênalti. Pênalti. O pênalti está marcado, o pênalti em cima do Fred. Os jogadores da Croácia partem para cima do japonês, mas é pênalti para o Brasil. É pênalti para o Brasil. Toma a distância o Neymar. Vai para a bola. Prepara que agora é hora. Vai para a bola o Neymar. Correu o Neymar. Bateu! Gol! Para o Brasil! Neymar! 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 Mais um segundo gol! Três minutos. Está valendo. Oscar! Vai embora o Oscar! A jogada em pedula do Oscar bateu de fora! Gol! É! Pô, Brasil! Oscar, Oscar, Oscar de bico! O bico da vitória! O bico para espantar o sufoco! O que me incomoda o cara chama Marcelo. O justo... Marcelo só faz... O cara ia fazer atrás dele. O problema foi quem cruzou. O pessoal ficava feio. Feio, fez três gols depois. Está lindo. É hexa! É hexa! Vamos comentando! De Jominha! Acho que ali o Marcelo foi menos culpado. A jogada que aconteceu pela direita, que foi uma falha, e no cruzamento o Marcelo tentou ali tirar e deu azar. Já, mas muito cabelo, velho. É muito cabelo aqui ali, ó. A curva sabe de quem é? É do Djalminha ficar dando cabeçada nas pessoas. Podia estar lá, ajudando a gente. É isso, podia estar. Tá? Porque é jovem ainda, e não é porque ele parece um atalho com a Niga, que ele não pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Agora, quem que se destacou, que você acha que foi o Osso do Gréforo, Marcelo, que se destacou pelo motivo errado? Não, acho que o Neymar foi o destaque. Eu gostei muito da atuação do Oscar também, mas o Neymar em função dos dois gols, né? Oscar, gols de Hugo. Eu quero saber do Djalminha uma coisa. Na minha pelada, quem cava o pênalti bate. Foi sacanagem do Neymar ter roubado ali, do Fred, porque ele cavou. Ele nem cavou. Ele foi chutar com o pé de apoio, caiu, né? A gente que é do futebol, a gente sabe que não é assim. A gente jogou. Eu joguei no juvenil do... Para! 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 Tudo é uma questão de pegar a bola. Se ele tivesse pegado a bola e falado, eu vou bater, mas ele deixou o Neymar. O lance é pegar na bola, galera. O Djalminha sabe qual é a parada. Tipo, ele falou que, ó... E ele só tá repetindo o que o Djalminha tá falando. Porque a gente é do futebol. A gente é. Você tá querendo dar um monte aí. Não, 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 não. A gente que jogou na Europa. O Djalminha vai contar pra você. Você não sabe que nós jogamos juntos na Europa. Legal. E 17 pessoas falam no mesmo tempo. Tá super bacana. Vai, continua. O que você... Você jogou junto aonde? Você não sabe que nós jogamos junto na Europa. Jogamos na Europa? A dupla era de Djalminha e Elemar Santos de Diadema. Não, não era. Tá, chega. Agora uma notícia que eu não acreditei. Uma brasileira tatuou a bandeira da Argentina, excuse me, e disse que o Maradona foi melhor que o Pelé. Ah, mas com essa cara de retardado. Olha isso. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Agora vocês conseguem acreditar nisso. E a brasileira, a desgraçada é brasileira. Não pode ser brasileira. Ela não ia trair o país da gente. Essa cara que ela tem aí, essa tem problema. Tem problema na cabeça, tem problema de peso, tem problema com bacon. É. Entendeu? Bacon faz mal pro cérebro da pessoa. E tão gorda que ela tatuou a bandeira do tamanho natural. Mas ficou desse tamanho. E se ela faz assim, a bandeira tremula, tá ligado? Ela manda aqui, ó. Ela dá tchauzinho, ela dá tchauzinho a bandeira tremula. Tchau, pessoal. Eu conheço alguém assim aqui. É mais uma vez o Gominho fazendo de tudo pra aparecer. Já uma Maradona é melhor que Pelé ou não? O que que você acha? Não, jamais, jamais. Não tem nem comparação. E Messi não e Neymar? Hoje o Messi é melhor. Hoje o Messi é melhor que Neymar? Hoje ainda é. Você acha? Hoje em dia. Tá tu hoje. Mas tem um negócio que eu acho que o Pelé e o Maradona, entendeu? Os dois, não, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Até hoje os caras tão, pô, velho, entendeu? Nas fraldas já. Sou o melhor. Aí o Neymar fica, não, o cara é um grande jogador. Pô, respeito. Não tem. Cadê a graça do negócio? Cadê o... Cadê a cabeçada? Cadê a cabeçada? Deixa eu falar uma coisa, só pra explicar pra pessoa em casa. O Nigel tá bêbado. Posso falar? O Brasil ganhou 3 a 1. Eu tenho meu direito de estar bêbado. Valeu? Valeu, galera. Valeu, galera. Outra notícia sensacional. Os portugueses vieram para cá e trouxeram 200 quilos de bacalhau. Dá uma olhada nisso. Se fosse o time do Uruguai, teria que ser um time de bacalhau. Boa! Tudo isso pra não comer feijoada. Agora, o que vocês acharam? Eu não vou nem perguntar pro Jômin. Você quer comentar isso? Eu começo depois. Ó, eu começo depois. Lá vai o outro. Português trazer bacalhau pro Brasil, ele não tem consciência. O cheiro de bacalhau que tem nas ruas. Vai na Augusta. Exatamente. Quer cheiro de bacalhau, vai no Motel Sedução. Abraço, Vanessa. Saudades. Saudades. Tô indo aí pra pagar minha continha, viu? Não se esquece. Tiffany, é Tiffany que eu conheci. Tiffany eu conheci no Motel Sedução cheiro de bacalhau. Você quer comer um bacalhau? Você gosta de um bacalhau ou não? Eu nem gosto tanto de bacalhau, mas eu defendo muito o cara vindo da Europa e trazer a própria comida. Porque os americanos falaram que você tem que vir, o turista, trazer a própria camisinha. Comida por comida, entendeu? Você tem que cuidar do seu. Tem razão. O sábado quando você viaja, os seus shows internacionais, os shows de fora, Tiradentes, São João Del Rey, você leva a tua própria comida? Em Campinas, todo sábado. Olha, eu levo minha comida, eu não gosto muito de bacalhau, mas eu amo os portugueses. E todo sábado em Campinas. Eu levo sempre a minha comida ou alguma comida, só pra comer alguém. Você imagina falando em comida? Olha a festa de comida que não é essa bicha fazendo show em Campinas. Temporada em Campinas. Não fala assim, não se não. O Gustavo sai. Eu te respeito, rapinha barra. É, cheiro de bacalhau sai do rabo desse outro. Ô, Rafinha, Rafinha. Jalminha, tu acha que o Gustavo é gay? Olha pra ele. Ele é gay ou não? Ah, deixa ele. Mas por que fazer isso? Não tem nada a ver com Campinas. Não tem nada a ver com Campinas, é só pra saber. Eu não sou gay, meu namorado é, mas eu não sou gay. É isso? Não, eu diria, vocês falam que o Rafinha é gay. Eu quero falar aqui, hoje tá a mulher gay aqui. Ele não é gay, ele é um heterossexual com muitos problemas. Mas ele não é gay. Agora, não sei se vocês sabem, mas essa é a primeira Copa do Mundo que vai ter bola, que vai ter uma bola com chip, pra não ter que tacar quando é gol. Olha só. Tinha que botar, sabe o quê? Chip no rabo do Fred. É isso. Pra eu acionar 4x5, 4x8 e tomar um choque naquele rabo que desgraçado não fez porra nenhuma no jogo. Você não confiaria? Você confia nessa tecnologia ou não? Isso não é novidade, isso não é novidade. Tive uma ex-multi-sumera que botou um chip nas minhas bolas e ela sabia onde eu tava. Você tava lá, tacar a bola ali, vira direita, vira esquerda, pegava no flagrante. Isso daí, chip na bola não é uma novidade. Meu, bola com chip é pra ter 13 dias no meio do jogo. Os caras tão lá, twittando, tem que facebookar isso, é pra isso que serve. Não tem nada. Mas nem cartão de crédito com chip funciona direito, vai funcionar na bola. Jalminha, tu acha que é bom ter um chip na bola pra comprovar se foi gol ou não foi gol, a bola entrou ou não entrou, o que tu acha? Eu sou do mundo moderno, tecnologia acho que vale a pena. É mesmo? Você não acha que perde um pouco a alegria do negócio? E agora é a emoção? Mas o cara perde uma Copa do Mundo porque uma bola às vezes entra e diz que não entra e não pode ser por isso. A tecnologia, existe uma tecnologia bem melhor pra saber se é gol ou não, chamada olho. É, mas futebol é melhor. Tem funcionado muito, tem funcionado muito. Mas tem muito árbitro cego. Você tá sem óculos. Tem muito árbitro tendencioso. No Brasil, com esse sinal, Itaquera que não pega nada, a bola entra na rede, tá lá e não tocou o chip e agora? Não foi gol, acabou. E o que vai ter de 0 a 0 nessa Copa vai ter muito. Final da Copa sem serviço, não sei se é gol. E o pessoal da produção faz um café bem forte pro Nigel. A gente tem aqui um debate, só onde tem, mas semana que vem tem mais. Não! Salve aqui! Nós voltamos depois do intervalo comercial com mais Agora é Tarde. Não sai daí que a gente já volta. Já volta. Roda a vinheta. Roda a vinheta, Gato. Voltamos com Agora é Tarde, pra finalizar o programa de hoje. Dia dos Namorados, o musical pra finalizar do Abujam e os Nerds. Você ganhou presente? Eu não ganhei presente. É verdade. Eu não ganhei. Eu ganhei nada. É verdade. O Itatio mentindo agora, mas... Não, a Júnior me deu pra... Tá. Você faça amor depois dessa música. É isso. Amanhã voltamos e amanhã tem El Tchano, Agora é Tarde. El Tchano! Abujam e os... Nerds! Nerds! Essa música vai para todos os namorados. Namoradas e quem tá f*** e não tem também. Não existe sol, não existe lua, não existe carne, não existe rumo. Não existe lua, não existe sol, não existe peixe, não existe ansol. Não existe carinho, não existe careta, não existe carão, não existe alforão. Não existe nada, não existe nada. Não existe ser perdido, não existe pouco da dor. A única coisa real... Amor... 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 Amor 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho